Na Bahia, movimentos sociais e sindicais preparam atos contra a privatização da Chesf, que é a companhia hidrelétrica do São Francisco, subsidiária da Eletrobras, maior geradora de energia elétrica do país. A agenda de mobilizações foi construída durante audiência pública na Câmara Municipal de Salvador. O repórter Ivo Saraiva acompanhou. Aqui no caso da Bahia, a Chesf é a empresa que nós representamos como eletricitária. E com o fim dessa empresa privatizando, vai deixar de ter trabalhadores próprios, vai ter redução do quadro de trabalhadores, vai deixar de ter investimentos no estado da Bahia. E essas consequências virão também com o aumento da tarifa de energia. O setor privado, ele vai aumentar o preço da tarifa de energia e não vai dar oportunidade ao acesso. Ou seja, o programa de luz para todos vai deixar de ser de todos, vai passar a ser de poucos, aqueles que detêm. É uma tristeza o governo brasileiro entregar de mão beijada o setor de energia, um setor estratégico, um setor importante para o desenvolvimento de todo o país. Daqui a pouco nós não vamos ter mais nenhuma condição de pagar a nossa conta de energia. Então isso aí, nós não podemos de maneira nenhuma concordar com esse espaço, com esse jogo que está sendo jogado a nível nacional. Os trabalhadores, o povo brasileiro tem que entrar também nessa luta, que essa luta nós vamos conseguir reverter. A Chesf é nossa e a Eletrobras também. Para nós atingidos por barragem, tratar nossos problemas sociais, nossos problemas ambientais que são gerados na construção de obra, com uma estatal, ela tem um peso, essa estatal tem uma outra visão de desenvolvimento. Diferente das empresas privadas, que miram inclusive o atingido como parte do lucro. Nós temos que estar juntos, certo? Para preservar a soberania energética nacional. A Petrobras está sendo atacada, a Chesf está sendo atacada e nós temos que estar unidos, ocupando esses espaços, nas audiências públicas, nas ruas e dia 10 está todo mundo convocado para fazer a grande mobilização nacional. Obrigado. 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 Obrigado.